Música Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O ataque de manifestantes ao prédio do Ministério da Educação vai custar mais de 170 mil reais aos cofres públicos. A repórter Mara Kenup traz ao vivo as informações para a gente, direto do Ministério da Educação. Oi, Mara. Oi, Renata. Olá, pessoal. Olha só, é isso mesmo, Renata. Essa é a avaliação preliminar do Ministério da Educação que calculou os prejuízos exatamente em 172 mil e 800 reais o custo para a recuperação de materiais e equipamentos destruídos por um grupo de vândalos à sede do Ministério. O ministro da Educação, Mendonça Filho, disse que os responsáveis pela invasão e pela depredação ao prédio do Ministério vão responder criminalmente pelo ato de vandalismo. Para lembrar, Renata, na terça-feira manifestantes encapuzados destruíram móveis, computadores e vidraças do MEC. Também depredaram um carro oficial, quebraram caixas eletrônicos, roubaram extintores de incêndio, cadeiras, bancos. Enfim, o ministro da Educação, Mendonça Filho, disse que foi um ato de violência e vandalismo contra os servidores públicos e contra o patrimônio. Vamos ouvir. Todo mundo tem o direito de protestar, isso é absolutamente assegurado a qualquer cidadão, mas o protesto tem limite. Ele tem que atender a princípios como a preservação da integridade física das pessoas, do direito de ir e vir e principalmente também da preservação do patrimônio público, que foi totalmente aqui depredado e danificado. Contabilizar os prejuízos e também pedir punição dos culpados. Eu vou encaminhar aqui as autoridades competentes, seja a Polícia Civil, Polícia Federal, para que se apure os que são culpados por tamanha agressão ao patrimônio público. Que destruição às entidades e pessoas que foram parte desse processo de vandalismo tem que ser responsabilizadas criminalmente, porque isso realmente não pode acontecer. Vamos agora ao Palácio do Planalto saber a programação do presidente Michel Temer para esta quinta-feira. Quem traz as informações é João Pedro Neto. Oi, João Pedro. Oi, Renata. Olha, o presidente Michel Temer está reunido nesse momento com os senadores Cristóvão Buarque e José Aníbal aqui no Palácio do Planalto. Daqui a pouco, Michel Temer se reúne com Andrés Hanksler, que é diretor, presidente mundial da holding de caminhões e ônibus do grupo Volkswagen e também com Roberto Cortes, que é presidente da MAN América Latina, uma fabricante de automóveis comerciais e veículos comerciais das marcas Volkswagen e MAN. Essa audiência está marcada agora para as 10 horas da manhã também aqui no Palácio do Planalto. E na sequência, Michel Temer se reúne com governadores de cinco estados e do Distrito Federal. Portanto, além do Distrito Federal, Goiás, Pará, Piauí, Santa Catarina e Rio de Janeiro. A gente lembra que ao longo das últimas semanas o governo tem mantido reuniões com governadores para tratar também, especialmente, da crise fiscal nos estados, como ocorreu na semana passada, uma reunião aqui no Palácio do Planalto com governadores de todo o país. Na parte da tarde, Michel Temer segue para São Paulo, capital, onde participa já no final da tarde da Brasil Opportunities Conference 2016, a Conferência de Oportunidades do Brasil, promovida pelo JP Morgan, um banco de investimentos norte-americano que é líder mundial em serviços financeiros. De acordo com o banco, a conferência vai discutir oportunidades de negócios, de investimentos no Brasil e também as perspectivas para a economia brasileira. E deve reunir mais de 800 delegados de todo o mundo. Renata, com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. E vamos falar agora da tragédia com o avião da Chapecoense. De acordo com a Aeronáutica Brasileira, o governo colombiano solicitou apoio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Três técnicos do CENIPA vão acompanhar as investigações sobre a queda do avião Lamia. Uma noite de muita emoção. Milhares de pessoas foram ontem ao estádio em Medellín, na Colômbia, para prestar homenagem às vítimas do acidente com o avião da Chapecoense. Escuridão no estádio Atanásio Girardotti. Ali seria o local da partida entre a Chapecoense e o Atlético Nacional da Colômbia, o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana. Na hora em que começaria a partida, às 9h45 da noite, no horário de Brasília, o estádio já estava em sua capacidade máxima, 45 mil pessoas. Um minuto de silêncio. Velas, flores, emoção, solidariedade. A cerimônia de homenagem à Chapecoense foi organizada pelo Atlético Nacional e pela Prefeitura de Medellín. Torcedores vestidos de branco cantavam. Em um discurso emocionado, o ministro de Relações Exteriores do Brasil, José Serra agradeceu a solidariedade dos colombianos. As inúmeras manifestações de carinho para a Chapecoense em Brasília, em Colômbia e em todo o mundo, são testigos da importância da nobreza do deporte, como catalizador dos melhores sentimentos humanos, como arma para combatir a intolerância, para construir um mundo melhor. E no fim da homenagem, mais emoção. Crianças com o uniforme da Chapecoense soltaram balões brancos enquanto eram anunciados os nomes dos jogadores mortos no acidente. Lucas Gomes da Silva. Matheus Bittencourt da Silva. Emocionante, né? Bom, e vamos ver agora imagens feitas mundo afora em homenagem às vítimas do acidente. Desde ontem, o Palácio do Planalto está iluminado de verde e branco as cores do time catarinense, assim como estádios de futebol, prédios e monumentos em todo o Brasil e também nas principais cidades do mundo. A tragédia da Chapecoense deixou 71 mortos entre jogadores, comissão técnica, jornalistas, convidados do clube e tripulantes. Bela homenagem. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto